Mas você viu que legal? Você viu como é gostoso? Mas você vê como é gostoso, né? O conhecimento é maravilhoso. A senhora não assiste minhas almas. Você viu quanto boato bobo tem? Ah, só posso fazer os capião até 250 metros quadrados, 50 hectares. Mentira, tem 36 espécies de capião. A maioria dos capiões não tem limite de metragem. Eu posso fazer se o imóvel for maior que 250 metros quadrados, 50 hectares, eu posso fazer do mesmo jeito. Outro boato bobo, ah, você já tem... É espetacular. Os capiões extraordinários é espetacular. Não tem limite de metragem. Espetacular. Eu posso ter outros imóveis no nome. Abre as portas. É verdade, os capiões são sensacionais. Você quer ver outra situação também? Uso capião, ah, eu só posso fazer se eu não tiver outro imóvel no nome. Não é verdade. De 36 espécies que nós temos no Brasil, mais uns 6 projetos de lei, então provavelmente nós vamos chegar a 42 espécies de uso capião, acredito que em 5 anos, nós temos aí algumas espécies que eu não posso realmente ter outro imóvel no nome, mas a maioria eu posso. Posso ter vários imóveis no nome. Posso ter várias ações de uso capião no nome. Então, são boatos bobos. Ah, você não pode fazer uso capião porque você só tem 2 anos de posse. Calma, respira. E se eu comprei a posse? Eu uso a soma de posse? Eu posso usar a posse complementar no decorrer do processo? Outro boato bobo. Vou fazer uso capião de vários imóveis. Não. É um uso capião por bem. Porque é uma ação declaratória. Tem muitos boatos absurdos a respeito de uso capião. É. Não, tem que perguntar. Claro, claro. Não, e eu tô falando isso, eu tô falando isso porque tem boatos bobos, né? Que atrapalham a gente. Não, não. A intenção é te proteger, te ajudar. Tem que perguntar. Tô aqui pra te ajudar. Tô do teu lado aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom?